No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Airbnb que nós estamos em Canela Alguns meses atrás nós viemos também pra Gramado e Canela e ficamos num Airbnb em Gramado E dessa vez a gente vai dar uma opção aí de um Airbnb em Canela Que é bem pertinho da Catedral de Pedra, que é uma super atração aqui da cidade E vamos lá ver o apartamento? Vem comigo conferir Bom, então aqui temos a porta de entrada e logo na lateral A gente já vê que tem um pequeno barzinho, bistrô, onde tem uma cafeteira da Nespresso Tem várias coisinhas, essas coisas da bandeja já estavam no AP E aqui são as taças que a gente acabou tomando o vinho ontem Então é tudo de cristal, é um apartamento muito bem equipado, muito legal mesmo Então aqui a gente tem a geladeira, olha eu lá no reflexo Geladeira também é muito boa E aqui já na lateral então tem a cozinha e mini lavanderia Na verdade só tem um tanque ali e o aquecedor Tem micro-ondas, tem forno, fogão é super bom Tem água quente, as louças gente são todas muito boas Lá em cima tem também a sanduicheira Ó, pra vocês verem que tem liquidificador também E aqui tem outro móvelzinho que tem ali ó, uma térmica Tem uma jarra elétrica também E aqui tem mais algumas louças E também tem cafeteira Então ele é bem equipado, bem legal mesmo E saindo aqui da cozinha, logo na frente a gente se depara com a sala A sala também é bem bonitinha, tem uma decoração super aconchegante Aqui ó, é a porta, então do lado da porta tem essa mesinha de apoio Ali a gente acabou deixando nossos calçados Então tem um espelho bem legal E aqui já na frente desse móvel tem a mesa E aí também tem um espelho, toda a parte de decoração Mesa com quatro lugares, bem bonitinha Aqui na frente tem esse móvel que é a cristaleira Então como eu falei pra vocês, é tudo muito bonitinho Tudo com cristal, bem arrumadinho Aí aqui embaixo tem um puff que ele é móvel Televisão, ar-condicionado E lareira, que até tá acesa porque tá frio, gente Aí ali tem uma poltrona, uma cadeira E esse sofá, ele é um sofá cama Ele abre e aí vira um sofá cama E agora indo lá pra frente, ó Pra essa lateral, a gente vai pro banheiro e pro quarto E entrando aqui, então, nós temos o banheiro O banheiro, então, tem um painelzinho Aí aqui tem a pia Vaso sanitário e lavabo A ducha é bem boa, bem gostosa mesmo E aí saindo aqui do banheiro, aqui temos o quarto E entrando aqui no quarto, uma coisa que eu quero ressaltar Que é todo apartamento, ele é assim, com piso de madeira Então, desse lado aqui do quarto tem esse painel Com mais uma televisão, todas smart E aqui desse lado tem também um ar-condicionado Tanto quente quanto frio Tem alguns armários em cima A cama, do lado das duas camas tem as mesinhas de cabeceira E aqui tem esse espelho, gente, que eu achei super legal a ideia Ele é um closet, ó Então, aqui tem mais um sofá cama Tem um berço pra quem tem criança E aqui a gente deixou as nossas malas Ali tem mais coberta, mais coberta E aqui também tem algumas gavetinhas, caso necessário Então, o que é legal é que fica todo fechadinho Ó, e a gente não vê a bagunça que tá, né? Isso é ótimo, ó Então, ficou assim Achei super prático O quarto é super bonitinho Super aconchegante E harmonioso Lá em cima também tem mais uma decoraçãozinha Então, eles pensaram bastante nos detalhes E como eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo Por isso que eu resolvi gravar também esse Airbnb aqui em Canelo Pra ser mais uma opção pra vocês, né? Sempre bom termos opções Então, fica aí uma dica de um AP super bom Só pra vocês terem uma ideia A gente chegou ontem, quinta-feira, e vai embora segunda A gente tá em julho, que é considerado alta temporada aqui E nós pagamos R$ 1.400,00 de quinta a segunda O que é muito barato, gente Imagina, apartamento super equipado Do lado da Catedral de Pedra Do lado do centro Dá pra fazer um monte de coisa a pé Tem estacionamento Eu acho isso bem importante ressaltar Então, realmente foi um achado aí Mais uma opção pra gente Que gosta de vir aqui pro Rio Grande do Sul E pra vocês que querem vir e não sabem onde se hospedar Fica aí mais uma dica Então, esse foi o vídeo de hoje Não esquece, hein? Like pra me ajudar na divulgação do canal Se inscreve aqui embaixo Pra ficar sempre por dentro das novidades E é isso Beijo e até o próximo vídeo Tchau!